Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas o Santander Select tá de cara nova. E essa é uma ótima oportunidade pra quem tem interesse em entrar no segmento, de aproveitar pra aprovar facilmente linhas de crédito, né? Seja um cartão de crédito, Santander Master, que é o cheque especial do Santander, entre outras linhas de crédito, como crédito pessoal e financiamento, tá ok? Então fica nesse vídeo até o final, que o Miserável vai te mostrar todas as novidades que tem na conta Santander Select, inclusive como você faz pra entrar assim, ó, mais facilmente, como num passe de mágica, sem essa frescura de ter score alto ou renda de 15 mil. Eu vou te mostrar como é fácil, você vai poder fazer hoje, é isso mesmo. Hoje mesmo você já pode se tornar Cliente Select. Vem que o Miserável que ele te ensina. Bom, hoje se você entrar na página do Santander Select, tá, você vai perceber que eles mudaram todo, né, digamos assim, o design da página, ainda era uma certa repaginada, né? O Santander Select tá mais que um cara de private, né? Você percebe que eles estão com um tom mais escuro, né, um cinza escuro, quase um black na verdade, tá? Aqui fala sobre assessoria personalizada, de investimento e tudo mais, tech Santander sem parar, desconto de 15% na sua conta de luz com Fit Energy, chat 24 horas, é alguns dos benefícios da conta Santander Select. Mas eu quero que você entenda o seguinte aqui, muita gente tem medo do Select mesmo, é da tarifa, né, de pagar ali aqueles quase 100 reais de tarifa mensalmente. Mas pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Você aqui entrando, por exemplo, hoje, ó, pacote de serviços, tá, isenção de 3 meses para experimentar. Após esse período, até 100% de desconto no valor do pacote Select, de acordo com seus investimentos, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, você tem 3 meses para testar, experimentar, ou seja, buscar ali aquelas linhas de crédito que serão liberadas logo na abertura da conta ou posteriormente abertura, obviamente, melhorando o seu relacionamento com o Santander. Tudo que eu já ensino, se você é inscrito mito do canal, sabe do que eu tô falando, não vou repetir aqui para não ficar muito maçante o vídeo, tá? E o legal é que aqui, ó, conta Select mais cartão Unique, tá? Então, na abertura da conta, evidente que é verificado todos os limites que você possa se enquadrar dentro do seu perfil. Mas logo de cara aqui, você já pode sair com o cartão Unique da conta Santander, também com isenção da anuidade durante 3 meses. E aqui você vê essa informação, ó, mínimo de 3 meses grátis do cartão de crédito Unique, tá? E o Santander Unique, tá, é um cartão assim, que para quem não tem, né, um cartão ali na variante Black, vai servir como uma luva, tá? Porque, ó, você vai pontuar 1 dólar até 2,6 pontos a cada dólar gasto, tá? No esfera, em compras internacionais, 2 pontos em compras nacionais. Acesse a sala VIP, tá? Mastercard Black ilimitado, tá? Na sala VIP Mastercard de Guarulhos e 2 acessos anuais na sala VIP via Lounge Key. No caso do Visa, 2 acessos ao ano nas salas VIPs Visa Airport Companion, tá? Porque tem o cartão Mastercard Black, o Unique, e tem o Visa Infinity, o Unique, tá? Dependendo do cartão que você escolher, você terá esses benefícios. Até 5 cartões adicionais gratuitos. Então, cara, é uma excelente oportunidade, tá? Na minha visão, para quem quer experimentar. Sempre quis entrar no segmento Select e sempre encontrou muita dificuldade. Porque, no geral, é o quê? Você tem que ir na agência, chegar lá, o gerente vai pedir comprovação de renda, tá? De 10 a 15 mil, vai pedir, pode, né? Na verdade, pedir investimentos. Você tem uma burocracia e também vai depender da vontade do gerente. Acredite, se o gerente não quiser abrir sua conta, ele não vai abrir. Tá? Há vários relatos aí, não só aqui no canal, mas alunos meus. Eu já passei, inclusive, por isso num passado. Então, hoje você tem a facilidade de fazer a abertura da sua conta Select Online. Então, o que você vai precisar fazer é clicar no link que o Miserável está deixando aí, já para te adiantar, no primeiro comentário e na descrição. Clicou aí, ó, logo aqui embaixo, ó. Abra sua conta mais cartão Santander. Tá? No caso aqui, eu dou um exemplo do Free, mas você não precisa necessariamente abrir a conta Free. Você pode, mas não necessariamente, né? A gente está fazendo um vídeo sobre o Select, tá? Então, a ideia é que você venha buscar a conta Select, tá? 10 dias sem juros no Santander Master, tá? Você pode escolher, na verdade, entre os três segmentos sem comprovar renda. Então, hoje, está muito fácil entrar no segmento Select, no segmento Van Gogh. Realmente, só não entra quem não quer. Aí, a conta do Santander, como vocês bem sabem, eu já falei outras vezes aqui, o Santander não deixa gravar a tela. Então, a gente tem que tirar uma fotinha para poder mostrar para vocês, ó. Então, a conta do Santander Select hoje, ela está exatamente assim, dessa maneira que está aparecendo aí, tá? Então, eles mudaram ali todo o layout da conta, tá? Então, está uma conta bem estilo private, que eu achei bem legal, achei bem bonito esse novo design. Mas agora, miserável, eu abri a conta. Daqui a três meses, se você não conseguir crédito, que eu acho extremamente difícil no Santander, aí a gente já estaria falando, provavelmente, de restrição interna. Também não vou entrar nesse mérito para o vídeo não ficar longo, tá? Se você acha que tem um problema de restrição interna no Santander, você teria que resolver de outra maneira, tá? Mas aí, passou três meses, o que eu faço? Vou ter que encerrar a conta para não pagar o pacote de serviços de R$400? Não, claro que não. Vem aqui que o miserável vai te mostrar. Eu vou ter que tirar a foto de novo, né, porque o Santander não deixa mostrar. Você vai procurar essa opção aqui, ó, Serviços da Conta. Você chegou aqui, ó, você vai ver, ó, tem o pacote de serviços essenciais, e mesmo assim, é uma conta Select, como pode isso? A convite do Santander, ele pode deixar você ser Select Van Gogh com os serviços essenciais, sem problema, tá? Aqui, no seu caso, vai estar lá a conta Select, porque você tem três meses grátis. Você pode clicar em alterar o pacote de serviços e mudar para a melhor opção, tá? Seja Van Gogh, aí não quero Van Gogh. Vai para outro pacote de serviços. Tem os pacotes pagos. Você pode mudar, inclusive, para o pacote de serviços Conta Free, que você também não vai pagar absolutamente nada por isso, ou até mesmo o pacote de serviços essenciais. Vai que o Santander te oferta, pelo seu perfil, a conta Select no pacote de serviços essenciais. É totalmente possível, tá ok? Então, hoje, sem frescura, eu vim aqui e te ensinei a entrar no segmento Select. Aproveite essa oportunidade. Sempre que eles fazem essa reformulação, lançam cartão para o novo design, não é o caso, não está lançando cartão para o novo design, mas eu estou exemplificando que eles facilitam mais o seu acesso, não só à conta, mas ao crédito, que é com certeza o que você está buscando, tá ok? Aproveite essa oportunidade. Corre lá, abra sua conta Select. Depois volta aqui para dizer nos comentários se deu certo para você, qual o cartão que aprovou, qual foi o limite. Aproveite essa oportunidade, porque está voltando a aprovar. E eu quero voltar a colocar o Santander como nosso primeiro banco aqui, porque foi nos últimos seis anos, não queria que mudasse agora. Então, vamos testar e correr atrás do crédito com o banco vermelhinho, tá ok? Galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele te ajude de alguma forma. Compartilhe esse vídeo para dar mais alcance a ele, para outras pessoas descobrirem também como conquistar crédito pelo canal 3 por aí. Já deixa aquele like para fortalecer. Verifique agora se você é inscrito no mito do canal, com o sininho ativado, todas as notificações, para você não perder conteúdo. Lembrando que você tem que dar like, tem que comentar nos vídeos para o YouTube te entregar a notificação, tá? O YouTube hoje, só colocar sininho ativado, ele não entrega. Então, por isso que você deve não estar recebendo as notificações aqui. Justamente por conta de um like, ou até mesmo de um comentário. E agora, eu estou respondendo todo mundo. Pode deixar sua dúvida aí, pode demorar um, dois, três dias, quatro. Mas o Miserável te responde, tamo juntos. Mas peraí, peraí, se você sair correndo desesperado, imagina que você está querendo financiar um veículo agora, em 2024 ou em 2025. O Miserável tem o vídeo certo para você, vai fazer você economizar uma grana. Esse vídeo é uma verdadeira aula que vai te ensinar a receber sim você foi aprovado, e não aquele famoso não, você não foi aprovado por conta do seu score baixo. Aproveite essa oportunidade, emenda com esse vídeo aqui. O Miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá!